Rapaziada, como é o final da temporada, teremos duas lives aí, galera, estarei ao vivo às 3 horas da tarde lá na Booyah, jogando aí com minha conta de log bait nível 12 pro Topo Global, enquanto terá outra tela vendo os jogadores do Topo Global simultâneo também. Então, mano, cola que a live tá top, tô esperando vocês. Link na descrição ou no comentário fixado. 3 horas da tarde começa, espero vocês na Booyah. Fala, rapaziada, tudo bom com vocês? Todo mundo bem? Eu também tô bem e tô aqui hoje com mais um vídeo pro canal Artube Clash. E, rapaziada, hoje um conteúdo top aí. É, o nome já diz, né? Um conteúdo top. Vou trazer pra vocês aí 3 jogadores do Topo Global aqui pra esse vídeo. A gente vai olhar junto as partidas, dar uma analisada nos decks que eles tão usando também, né, mano? O primeiro jogo que eu trago pra vocês é uma partida que um jogador está disputando o Top 5 do mundo. A segunda partida aí a gente vai estar observando ali o melhor jogador de X-Besta da atualidade também, jogando ali mais ou menos no Top 20 Global. E por último, mas não menos importante, pelo contrário, mais importante ainda, o jogador desconhecido, a gente nunca ouviu falar dele, pegou simplesmente o Top 1 Global e eu estava gravando exatamente nessa mesma hora. Então já vai deixando o seu like, se inscreve no canal e se você ainda não for inscrito, vamos ver essas partidas top, top, top. É o seguinte, rapaziada, você que vai comprar o passo de batalha ou vai adquirir uma promoção top aí no Clash Royale, é só vir aqui no final e colocar o código Artube, galera. Com isso você vai estar apoiando demais aqui o canal. E também a gente sabe, né, mano? Pra bater o recorde de troféu da temporada tem que estar na loja com o código Artube, mano. É a última semana da temporada e você tá jogando seu código na loja e você não vai bater esse recorde aí. Vamos lá, rapaziada, primeira partida aí, ó, o jogador Kif Top 12 do mundo, puxa a partida e a gente assiste. Ele trazendo um deckzinho aí, ó, de cemitério, né, diferenciado, né, e pega ali o jogador GZX. É uma partida de Top 12 Global, ele entraria ali pro Top 10 mais ou menos. E eu adicionei muitos jogadores Top Global aqui na minha lista de amigos, exatamente pra trazer mais conteúdo, falando sobre esses players aí, mano, que puxam no topo do topo do Clash Royale. Deixa nos comentários se vocês querem que eu faça mais vezes isso. Compilha aí algumas partidas top que eu grave ali pra vocês, né, e traga aqui pro canal, porque é um conteúdo totalmente diferenciado mostrando as partidas dos melhores jogadores do mundo. Olha só, o Kif, ele aproveitou de um bom momento ali, que ele fez um contra-ataque, né, colocou um pecão adiantado e olha o que que faz o ZZ... Z... Z... G... ZX, né, mano? Ele coloca ali um Golem pra defender isso tudo, acabou dando certo, ele juntou ali todas as cartas, deu uma Fireball ali nisso tudo. Só que nesse momento aí o jogador Kif é um jogador italiano, ele tá ali em... Pelo menos no LX ele tá com bastante vantagem. Vamos ver se ele vai aproveitar, colocou ali uma jaula de Goblins, né? Vamos ver o que é que o oponente dele vai fazer. E lembrando que é o que eu falei, uma partida aí de top 10 do mundo, eu não sei. O GZX, em que posição que ele tá nesse momento, mas o Kif, ele com certeza pegaria acima do top 10. Eu só coloquei pra gravar, eu não sei o resultado das partidas aí pra vocês, né, mano? Eu tava gravando na hora, deixei exatamente pra eu não ter spoiler e ver tudo que vai acontecer aqui durante esse duelo. Por enquanto aí o jogador GZX de cima, trazendo um Golem. Agora colocou ali uma mini P.E.K.K.A. pra defender. P.E.K.K.A. ali já gasta pelo Kif, né? Ele gastou uma P.E.K.K.A. um tanto quanto duvidável. Mano, porque tendo ali um Golem, você dificilmente vai gastar P.E.K.K.A. Você sempre vai dar uma guardada, mas agora ele veio pro ataque, né? Ele usou essa P.E.K.K.A. aí como uma fonte de possível ataque naquela torre lá pra tancar aquele cemitério. Boa Fire ali, pegou bastante valor. Agora sim, vem um Golem ali do oponente dele. Kif vai ter que segurar de alguma forma, vai ter que ciclar o seu deck. Nossa, excelente Flash ali dele, mano. Olha só, hein? Excelente Flash do jogador italiano. Novamente ele ficou atrapalhando ali aqueles morceguinhos vivos. Será que ele já ciclou Flash? Eu acho que não, hein? Mago Elétrico, ele vai dar um trabalhinho. Colocou uma jaula ali em cima daquele Mago Elétrico. Beleza, conseguiu aí defender, mas tá tomando dano demais desse Mago Elétrico. Porque não sai ali o Goblin Brigão, né? Pra ajudar. Então ele fica tomando muito dano. Nossa, tomou muito dano só de Mago Elétrico. Agora ele força ali o outro lado. Nossa, mano, um bom ataque ali no momento certinho que ele fez esse ataque. Vai puxar ali. Hum, não puxou com o tornado. Deu o Fire ali. E o jogador de Golem vai perder nesse game aí. Flechinha e Fire já leva aquela torre. Partidão, pega ali mais ou menos top 10 do mundo aí. Jogaço aí do jogador Kif. Conseguiu no momento certo fazer um ótimo ataque. E olha aí, vamos ver qual posição que ele acaba pegando, né? Top 5, mano. Olha só, hein? Ele pegou top 5 do mundo. Ele saiu do top 12 direto pro top 5, hein? E agora nada mais e nada menos aí, galera, do que Ruben versus o melhor jogador da atualidade de X-Best. Então é um excelente jogo. Olha só como é que já começa esse jogo aqui, ó. Uma ativaçãozinha de torre acontecendo ali por parte do jogador Titan, né? E o Ruben trazendo aí quebra-muro. Nossa, mano, ó. Deixou ali sem bater, mesmo sem ter dado dano ali naquele primeiro quebra-muro. Ainda assim o jogador Titan deixou quieto ali, não fez nada, né? E não tomou dano. Impressionante. Começou bem ali já o jogo, o Titan. Exatamente fazendo um ciclo ali de ativação de torre. Novamente vem a carta nova, né? É uma matchup que eu queria ver muito, na real. Porque eu passo bastante mal quando se trata de carta nova jogando X-Besta. Só que o Ruben, olha só, o Ruben joga demais também. Agora uma X-Bestinha conecta bastante dano. Ruben que já foi considerado várias e várias e inúmeras vezes aí melhor jogador do mundo. Na atualidade não, né? Ele tá atrás aí com certeza do Muhammad Light. Mas tem o Muji, né? Também que já foi considerado algumas vezes. Mas o Ruben tem sombra de dúbios aí. É entre os melhores jogadores aí até hoje, né? E mais uma vez. Começando de trás ali, cara. Nesse momento aí o Titan, ele conseguiu um bom dano. Tem uma torre ativa. Não sei, cara. O Ruben vai ter que jogar muito. Nossa, que prediction do Ruben. Impressionante prediction ali de Tesla direto na X-Best. Olha como é que... Mano, se ele erra esse prediction já era. Poderia perder o jogo porque o Titan daria uma X-Best do outro lado da ponte. E não ia ter como o Ruben defender de jeito nenhum. Então o Ruben quase que foi pra um tudo ou nada ali. Mas ganhou bastante tempo. Isso é muito importante nessa matchup aí. O Ruben levar esse jogo pro dobro, né? Pro triplo. Principalmente que ele tem a carta nova. 10 linha colocada ali, ó. Predict também no local que ela ia vir certinho. Você vê que o Titan sempre joga esse tronco, né? Na carta nova também. Ele não deixa de jogar. Agora o Ruben adiantou ali um arqueiro mágico já de repente pensando que poderia vir... Um foguete ali em cima. É, ele imaginou que poderia tomar um tornado. Então ele quis jogar logo o foguete. Seria ruim se ele tivesse tomado um tornado por ali. Novamente vem a carta nova. Já vai colocando os esqueletinhos. Deve dar um tronco. Bom tronco ali. O Ruben colocou esses quebra-mãe. Não foi nem pra atacar. E sim pra se defender daquele mago. Não tomar nenhum hit. Colocou um tornadinho ali. O Ruben exatamente pra dar dano nessa x-based. Agora quer tirá-la de campo, né? Já que ela tá recuada, pode dar trabalho. Novamente carta nova sempre dando esse dano de geração ali naquela torre. Vai conseguindo defender agora o Titan. Dá um tronco de valor. De novo ele pegando valor. Nesse tronco. E agora decide ofensivar. Não sei se de repente era um foguete na torre seria melhor. Exatamente porque ele não tinha um bom ciclo. Não tinha uma quantidade legal de elixir. Nesse tipo de jogo ele pode se complicar bastante. Ele tem que recuar e dar foguete, né? O problema é que ele recuou e depois ele avançou. E não deu foguete. Ele não tá dando foguete nessa matchup. Parece que ele tá com receio de dar foguete. 1672. Eu acho muito difícil ele virar esse jogo. É possível, mas eu acho bem difícil. Acho que o Ruben controlando bem vai levar essa partida. Deu um tronquinho ali pra tirar esse arqueiro mágico de campo. Mas o ciclo do Ruben já tá muito bom. Não tá ruim esse ciclo do Ruben. Agora ele vai ter que gastar uma tesla. Exatamente, deixou uma tesla ali. E esse foi o momento. De repente dar uma x-besta do outro lado avançada seria uma boa. Mas o Ruben pressiona muito. Exatamente por gastar. Agora que de repente seria uma x-besta avançada ele forçou um foguete, mano. Bom, enfim. Vamos ver aí se o Ruben... Deu um tronco ali. Acabou tomando bastante dano. Será que pega na tesla? Nossa, não pegou na torre. Isso foi bom. Tá, agora... Ele deu um foguete já atrasado. Já... Eu acho que já era um tempo da... Aí era... Era a única hora possível. Tipo, de novo. Eu acho que ele deveria avançar uma boa. Porque dificilmente ele vai levar no foguete. Deu o foguete de novo. Eu acho que o Ruben consegue controlar bem. Esse jogo tá no triple de elixir. A chance que o Titan tinha aí de... De levar essa partida. Eu acho que se acabou. O Ruben tá jogando muito bem a matchup. Vai pegando um bom tornado ali. Pegou bastante dano na torre. 401. Outro arqueiro mais... Nossa, não pegou na torre, hein. Agora o Ruben não tem nem porque usa nem mais Tesla por enquanto. Enquanto o Titan... O Titan parou de atacar ofensivando, né. Vamos ver se vai ter mais um tronquinho. Colocou mais um tronquinho ali. Pegou na Tesla. Tentou ofensivar. É isso que eu falei. A inversão de momentos de ofensivar uma boa. Ou recuar, sabe. Tipo, eu acho que ele trocou muito os momentos que ele deveria fazer uma coisa pra fazer outra. E o Ruben agora controlou bem. Só o tronquinho GG. Partidaça do Ruben. Ruben teve que jogar muito também. Uma matchup complicada. Não é tão fácil pro Ruben. Mas a carta nova ajuda muito. Vamos então pra partida que originou esse vídeo, galera. Este jogador, Asaf, pegou top 1 do mundo, né. Eu, como eu falei pra vocês, eu não vi como é que foram as partidas. Mas depois de ter gravado, obviamente, eu abri o rankzinho pra ver como é que tava o resultado e tudo mais. Até pra fazer a intro do vídeo e tal. Então, ele pega top 1 do mundo. Tá jogando muito esse asaf. Se você olhar agora lá no rank, ele provavelmente vai tá ou no top 1 ou no top 10 ali pelo menos. A não ser que ele dê um azar muito grande e ele acabe caindo em troféus. Ele pegou o jogador de cima aí usando um possível splash yard. E o Asaf jogando com esse deck que tá o mais forte da atualidade. Sem sombra de dúvidas, esse deck aí é o mais forte atualmente. Encaixou muito bem no jogo dele, né. Ele deve ter conseguido encaixar bastante bem aí todos os matchups. Pegou mais rápido do que os outros jogadores. É por isso que ele acaba pegando o top 1 global. Eu não conhecia, eu confesso, o jogador Asaf. Inclusive, adicionamos ele também na lista de amigos aí. Quando a gente viu lá no top 1, falei com essa fera aí pra adicionar ele. E adicionei e trouxe agora partidas pra vocês. Olha só como é que ele força aí sempre o espírito ali na ponte, né. Faz o jogador se ok, 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 hein. Jogar um bombardeiro, né. Agora, mais uma vez, como gastou o bombardeiro, ele coloca a carta nova lá. E o interessante, mano, é que nessa partida, esse deck aí do se ok aí, né, mano. Cara, eu acho que é bem counter do deck do Asaf. Porque ele tem Príncipe das Trevas e tem o bombardeiro. Além disso, tem cemitério que o Asaf não consegue tirar de campo tão fácil esse cemitério. Vamos ver como é que vai ser essa defesa. Um, tacou muito bem ali na ponte. Deu uma boa tancada ali na ponte. Boa defesa, excelente defesa, pelo menos até o momento, né. Não completou ainda a defesa, colocou os escritinhos. Que defesa fez o jogador Asaf aqui agora. Meu amigo, olha aí, olha. Ele dominou o se ok ali, nem jogou a sua fire. Mano, ele nem jogou a partida, né. Vamos combinar. Vamos ver, chegando forte ali mais uma vez. Aquela broca. Olha o quebra-muro também tá ali. Vai conseguindo mais um dano. E agora esse que lá é feitiço. 172 de vida. Último ataque ali pra cima do Asaf. Asaf que garante o top 1 pegando, vencendo essa partida. Vamos ver se ele... Nossa, que defesa boa ali. Defendeu bem demais. Cara, podia passar 10 minutos de jogo aqui. Eu não ia ter risco nenhum aqui pro Asaf. Jogando muito essa fera. É um cara desconhecido, pelo menos pra mim. Não sei se vocês já conheciam. Mas eu fiz questão de trazer as partidas dele. E vamos ver se ele realmente pega top 1 do mundo. Vamos ver o resultado aí depois de ter jogado essa partida. Top 1 global. Olha aí. Asaf é o nome dele. Realmente aí tá jogando muito, né. Tá aparecendo ali direto ali no top global com esse novo deck. É isso, rapaziada. Conteúdo diferenciado aí pra vocês. Trazendo partidas do top do mundo. Dos jogadores que estão com os melhores decks. Dos jogadores que estão nas melhores posições. Deixe nos comentários se você quer ver mais desse conteúdo por aqui também. Se inscreve no canal que tá tendo vídeo todos os dias. Espero que vocês tenham gostado. Eu vou ficando por aqui. Um abraço a todos. E tamo junto. Tô. Tô. Tô.